A minha questão vai ser breve, é o seguinte, relativamente à conjuntura internacional que nós estamos a viver nessa crise econômico-social que estamos a ter neste momento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, eu queria saber o que o senhor fará relativamente a essa conjuntura para unir os partidos políticos em Cápolis, porque visto que esta crise está a levar, como estamos vindo a ver cá na Europa e nos Estados Unidos, a uma desunião mesmo da nação. Obrigado, 30 segundos.